Estamos aqui dentro do obelisco do Ibirapuera, aqui na Praça Central da capital de São Paulo e temos alguns quadros aqui, históricos, lindos, de 1932 aqui, referência ao dia do soldado aqui. quadros que mostram um pouco da cultura, da arte que está envolvida em lindas peças, alusivas nessa época de 1932.